Opa, família, 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 deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, se tá tudo nos conforme, hum, hum, ah, beleza, beleza, família, como vocês estão, galera, como vocês estão? Hoje nós vamos jogar um negócio muito legal aqui com vocês, mano, e pra gente começar bacana essa live aqui, vamos deixar aquele gostei boladão aqui embaixo, quero ver todo mundo metralhando, gostei, mano, pá, metralha, e, como sempre, não estou sozinho aqui nesta live stream, jovens, aqui, vou entrar, e vou apresentar as duas pessoas que estão comigo, como eu disse pra vocês, eu não estou sozinho, primeiro, eu tenho aqui, Fouzer Oi, já vi meu skin? Não, ainda não vi, Fouzer, e nem a família, e nem a família, e também participando aqui junto comigo, eu tenho o Pedro DBR Oi, gente, o bom, deixa o like Deixa aquele gostei, família, e Babubi tá chegando, Cauêzinho eu fiz o convite, mas ele não sabe se vai dar tempo dele chegar, pois ele foi lá na rua fazer uns negócios da vida dele, Então, é hoje, é hoje, e, não, 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 primeiro eu quero ver o, peraí, Fouzer, fica parado Eu não entendo a skin dele Mano, o que que é isso, Fouzer? Entendi, não entendi, não Tá meu olho na cabeça, minha boca no meio da barriga, e meu pescoço nas pernas, ó Ai, ele fez tudo errado, mano Fez tudo erradinho, tudo errado Olha o do Pedro, olha o Pedro olhando pra gente Aí, só um segundo, deixa eu cair fora daqui Não, como assim, Fouzer, você fez os negócios tudo erradinho, pular Não, então, você já ensinou o Fouzer e jogar isso aqui, já, ô Pedro? Não, não vou ensinar, não Ele vai aprender sozinho Vem cá, Fouzer, vem cá, peraí, peraí Eita, eita, ó, eita Pera, Fouzer É um, é um, é um, eita Eita O Pedro fez alguma coisa O que que é isso? Nada, mano Ah, Fouzer flicando, vem cá, Fouzer Pedro, esse mapa aqui eu não conheço A gente vai jogar, então, vem cá Eu vou no barco aqui, ó Pera Peraí, Fouzer O que que você tá fazendo que tu é tão rápido? Olha o Fouzer, cara Olha lá Espera a gente aí, mano A gente vai fazer um segredo Peraí O Bocão foi sozinho, esqueceu a gente Tem que segurar o remo Ah não, Pedro, para Tem outro barco Para, para de resetar Eu quero mostrar pra galera que dá pra remar Dá pra ir pra água? Não, pra água não Calma aí, vamos voltar a volta por aqui, ó Vem cá, vem cá, Bocão Ah Vem cá, vem cá, Bocão Pera, deixa eu entrar no jangado Deixa eu entrar no jangado Ainda não é nada da sua skin Aí, vai, 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 vai Tô segurando aqui O esporte tá certinho Tá afundado O Pedro tá caindo Pedro, a gente tem que ir onde tá aquela lancha Eu vou pegar aquela lancha lá Isso Marujos Quero ir pra lá Ó, pra lá Minha mãozinha Pra lá É, a vela pra ir pra frente Mexe aí, gente Pelo amor de Deus Não vai Não vai Eu tô voltando, eu tô voltando Voltei, Pedro Tô chegando aí Eu tô até recuando o barco aí, mano Peraí, deixa eu falar aqui Cabei Cabei de jogar o Bowser longe, mano Eu não sei onde você tá Você fundou o barco Agora você tem que voltar aqui Vai banhando Não te joga na água, vai Ai, não, 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 não Vou jogar banhando Não Eu já não consigo controlar isso daqui, véi Eu peço muito perdão Mas o Bowser bugou isso daqui, mano Mano Onde que... Se jogou lá Spock, o que você tá achando disso, menino? Sai, 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 sai Bowser, para, Bowser Tá bugando, cara Aí, aí, subir, subir, subir O Bowser não sabe subir, não Espera, espera aí, Pedro Espera, espera Tem que esperar ele Espera, espera, pokão Bowser Bowser, pula aí, Bowser Meu Deus do céu Pula aí, Bowser Meu Deus, agora foi Vai, vambora Bowser, não sai daí, mano Não, pokão Agora percebi que só funciona com esse bastão aqui, meu Eu tenho que ficar embaixo d'água Para conseguir puxar o barco Uhul Agora vamos aqui na lancha Vou na lancha Vou na lancha Vou empurrar, vou empurrar Funciona assim Não, tem que empurrar, gente Pedro Vou ligar, vou ligar Vem cá, vem Não Não, vai cortar o braço do Bowser Ah, vem, pokão Só vem isso aqui Não, vai Vamos empurrar aqui Vamos empurrar aqui Olha lá, olha lá Entendi, entendi Isso aqui tem que pôr embaixo do barco Ó, 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 ó É, é Ó o Bowser levantando que nem um, não, não, véi Ó, põe embaixo do barco Põe embaixo, ó Tô levantando Vamos naquele lado Aí, 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 aí Agora vem, vem, vem Eu acho que tem que colocar madeira embaixo desse bagulho do motor O Bowser tá fazendo aqui Não, é aqui, ó É aqui, ó Tá, vou tentar Não vai, ó Não, empurra aqui Empurra aqui Tem que ser os três puxando Tem que ser os três puxando Aí Aí Mano, o barco tá indo pra água, mano Tá voltando o padaria agora, né, mano? Ó, o Bowser, me ajuda a empurrar Me ajuda Eu tava botando a madeira Aí, Pedro Tem que subir Tem que subir Não, o Bowser, não deixa aí não Senão a gente vai morrer Tem que subir Não, tem que subir Senão a gente vai ficar no meio do nada Eu não tô acreditando nisso E agora a gente tem que ir com a jogada, ó Vem pra cá, ó Ó, o bairro foi pra água, mano Ele nunca viu água Deixa aquele gostei boladão pra ajudar o canal Tá certo? Calma, meu puta Você tá levando a madeira hoje, menino? Vem cá Vem cá, pula aqui, gente Pelo amor de Deus Vambora daqui, tá ligado, meu irmão? Aqui, pera, pera Opa Tá bom, vambora, vai Não, Pedro, aqui não Eu tô na poste do macaco vigilante, ó Volta, Pedro, volta Me esfregou na parede, Pedro Nossa, tem um barcão, Pedro Vamos no barcão Mais um pouquinho Braço alto Vai, vai, vai Para aí, para, para, para Isso, agora eu vou Eu vou pilotar esse barco É minha vez de pilotar Esse não dá para pilotar, não Eu vou ser o Jack Sperro Vem de ver que ele é preso Mentira que tem como pilotar mesmo Tem sim, eu vou pilotar ele Sai fora, Pedro Deixa eu pilotar ele Eu sou piloto Pedro, você vai me derrubar Não anda com o barco, não Não falta ele cair no céu Galera, vou mostrar para vocês Como que pilota esse barco O bacão Posso te falar uma coisa Acho que a gente pode cair para o limbo O que é a gente cair no limbo, o bacão O bacão, olha para trás Olha para trás, o bacão Não, não Eu tô caindo toda hora do céu Cadê vocês, gente? O bacão, mano Não, Pedro, não, 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 não O bacão vai cair Sai Olha a cara do Pedro ali Ele vai cair sim Mano, já chamo o Jabuti Já chamo o Jabuti Galera, foi mal a demora Eu estava fazendo Calma, eu tô caindo numa pedra E tô caindo na água direto Oi, peixão da live Mano, o Tobin chegou Mano, vai cair Vai cair Qual o nome do jogo mesmo? Human Massinha Gameplay Vai, 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 vai Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar lá embaixo Vou pegar um Folzer Aqui, ó O Folzer O Folzer tá caindo na pedra e morrendo toda hora É o lindo O Folzer, o Pokémon, tá vendo ali na janela? Ele tá caindo e morrendo toda hora, véi Infinitamente Agora ele tem que fazer assim, ó Sou piloto, sou piloto Não, nada, não Não Ali o Folzer lá O Folzer lá Tá ilhado Aí lá Mano, o Folzer não tem como te pegar, véi Eu peço perdão Ó, consegui ficar na pedra Consegui ficar na pedra Vem pé, na pedra Ai meu Deus Me salva Ele tá lá na pedra ainda, mano Aí, Pê, tamo chegando, hein Vem cá Não vai dar a pena aí não, banho Me pega aqui Nice, olha isso Ah, moleque O barco tá indo Meu Deus do céu Parrezinha 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 Vamos encontrar o Folzer Vai, 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 troca um, dois, seis e vai Gente, pula aí, pula aí na madeira Vai, vai, tem que ser mais perto Ai, quase cair Vou pular na madeira pra ajudar eles Vem cá, vem cá, pula pra cá que eu seguro Pula pra cá que eu seguro Vai Mano, não creio A gente tá vivo, a gente tá vivo A gente tá vivo Ai, ai, ai Vem, polcão Não, polcão, não Meu Deus, segura Vai, pula pra lá Primeiro polcão, primeiro polcão Mano, Jabut estragou tudo É muito bom ler o chat, mano Tem as paradas muito aleatórias Vai, com o pai Folzer, vai Folzer Do nada subiu um comentário Começa logo o spot Como assim, começa logo Pô, já tô em live, mano Tô em quase meia hora, velho Pera, pera Cadê vocês, cadê vocês? Vem pra cá, vem pra cá Tô tentando sobreviver Porque o Jabut estragou o bagulho Mais pra madeira, mais pro lado E família, caso você não siga Ainda o Mano Polo no Twitter Segue ele lá Segue o Mano Jabota Segue o Pedro Segue o Folzer E é isso aí, mano Segue o Todd também Não, segue eu não Eu sou, não Ai, devolveu Não vai embora, não Calma aí Não, Folzer Você tá fodendo Eu tava trazendo de volta Vambora, vambora Isso parece muito Aquele outro jogo lá Que o pessoal joga Como é que é o nome? Vai, vai Folzer Deixa eu ir, pera Não, não Ele vai sofrer Jumbo Pronto, pronto, pronto Leva, leva Não, não, não Não, não Foguinha, foguinha Vai, mororota Vai, mororota Vai, mororota O Spock só vem aqui ver Vem a posição do Jabutinho O Spock só vem aqui ver a posição dele Onde você tá? Ele tá com a mãozinha no cantinho Eu já caí Pula pra lá, Folzer Pelo amor de Deus Meu Deus, Folzer Vai, Pedro Reseta de Não, Pedro Vamos colocar o mapa só de pulo Vai É que ali é o final Pô, coisa Pode ver que eu tô segurando Tomás Então vamos nós dois Vamos nós dois Deixa eles aí Vai, vai Esquecei Isso, boa Boa Tô indo bem Vai, bica pra cá Ai, não Eu vou ficar ilhado com o Mario Calma, vira mais um pouco Não, não, não Ainda não Ai, ai Bica aí, bica aí Bica aí Não, não Volta, volta Vai dando ré Vai dando ré Não, não Vai dando ré Ai, não Pro outro lado Esquece pro outro lado Meu Deus Ai, mas pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Vamos pra frente Vamos pra frente Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não Não, dá, dá, dá Eu tô no mal Vai, agora Você tem que pegar Vai Peguei Vai, vamos embora Joga pra frente Joga pra frente Agora Vamos embora Vai que eu peguei Vai que eu peguei Vai, vai Ai, ai, ai Ah, não creio Não, não, não Anda pra frente Bate um minutinho Aí Isso, vai Vai batendo aí Vai agora É agora mesmo Vai, vai Foi, Pocão Vambora, vambora Vambora, já pode sair Já pode sair Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Encalhou já Encalhou já Vamo, Pocão Olha os dois lá, mano Ai, eu caí na água Cuidado, cuidado, Pocão Pelo amor de Deus Não caiu não Meu Deus O Davi encalhou mesmo, mané Vai, vem, vem, Pocão Mano, você parece de um bobo, véi Não, vai Não, ele dá, mano Ele dá, mano Segura aqui, Pocão Comigo Olha, olha Olha, olha Manta as mãozinhas Já puti, a gente tá literalmente no mesmo bar Quando você vai, eu vou, mano Agora você não vai pra mais nenhum lado Pera, 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 pera Segura a bundinha, vai Não, não, desce, desce Desce a bunda, desce a bunda Desce Vai, 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 vai Vai, sobe eu, mano Sobe eu, pedrinho Vai quebrar a cabeça Não, você tem que abaixar a bunda Vai abaixar um pouquinho Um pouquinho mais perto Aqui é mais de boa Daí chega, tem uma escada aí, né Que isso, olha onde eu tô pegando Olha onde eu tô pegando Ô, tio, larga aí, tio Aí, Pocão Dá pra ir, dá pra ir Dá pra ir, vai Ele tirou uma aranha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, vai, vai Meu Deus, isso aqui tá fazendo, mano Vai, 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 vai Me tira que tá dando certo Me tira Não, não tô acreditando, velho Eu não tô acreditando Ai Não Não Eu tô vivo, Pocão Eu tô vivo Não Ah, não Ah, não Ah, não Não Eu vim pra ir, mano Vamos botar o level aqui Vamos botar o level, na moral Vai, vai pra outro level, vai Todo mundo morreu Acabou